No ano o papel ainda está acumulando uma queda de 52,43%, ou seja, é bastante coisa ainda, né Marco, para esse setor de educação, ou seja, tem muito chão ainda para poder a gente poder falar numa recuperação aí em níveis pré-pandemia? Esse setor realmente está, eu não sei qual que é o melhor adjetivo para usar, mas ele está muito, muito atrasado em vários aspectos em termos operacionais. Até estou vendo aqui a Cogna nesse momento, apesar da alta, subindo quase 5%, R$ 4,59, o papel está abaixo de R$ 4,00. Em termos, vamos comparar o seguinte, do que a empresa já foi, do que essa ação já esteve valendo há poucos meses atrás, 2020, 2019, o papel está muito atrasado, muito descontado, quando a gente fala descontado em relação ao histórico, a nossa dúvida é, será que realmente chegou a hora, vamos voltar a olhar para a Cogna, para o setor de educação, o setor deve ter bons indicadores ao longo do ano de 2022, deve ter recuperação. A princípio, olhando até para a leitura que o mercado deve estar tendo nesse momento em relação à Cogna, é que talvez o pior está ficando para trás, né? Dificilmente, essa é a minha opinião por enquanto, a gente não tem ainda uma recomendação atualizada, mas vamos pegar assim, a Cogna R$ 3,40, de repente pode ser que tenha muito mais potencial de valorização do que de queda. Será que a Cogna vai para R$ 3,00, abaixo de R$ 3,00 ou ela pode voltar para R$ 5,00, R$ 6,00? O difícil é que a previsibilidade ainda é muito baixa, a gente não tem uma reabertura, principalmente na parte de educação, depende também da recuperação de emprego no Brasil, que ainda se mostra positiva, mas ainda bastante lenta, por vários fatores. Mas a princípio, acho que a leitura do mercado, depois desse resultado, é que a princípio o pior já passou, ou seja, devemos ter balanços melhores aqui para frente. A dúvida é a velocidade da recuperação do setor e também das companhias. Realmente, os papéis ainda sofrendo bastante aqui, principalmente no caso da Cogna, que é a mais conhecida, a mais líquida e é o destaque de alta hoje, dessa sexta-feira. E aí E aí E aí Obrigado.